Música O resultado dos painéis do projeto Campo Futuro foi apresentado durante o dia de mercado da cana de açúcar. O evento foi um sucesso e movimentou a região de Campo Florido no Triângulo Mineiro. E para falar dos principais assuntos debatidos com os produtores rurais, eu converso agora com o presidente da Comissão de Cana de Açúcar da Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, Nelson Krastel. Bom dia, Nelson. Bom dia, Marcelo. Satisfação falar com o amigo. Apresentar esses resultados é importante para ajudar o produtor na gestão da propriedade? Positivo, Marcelo. Sim, muito importante, Marcelo. Através dessas informações... Alô? Sim, pode continuar, Nelson. Através dessas informações, nós tivemos... Vai facilitar as nossas tomadas de decisão. Onde nós conseguimos chegar mais fácil para atingir os nossos objetivos, que é aumentar a produção. Agora, Nelson, o mercado da cana de açúcar foi um dos temas centrais aí do encontro em Campo Florido? Foi. O mercado foi o tema, foi discutido. E, como sempre, ficamos preocupados com a queda do açúcar e, consequentemente, diminuindo a nossa renda. E é através dessas informações onde nós podemos nos programar um pouquinho melhor com o custo de produção, para a gente não cometer nenhum erro, né? E também se debateram justamente isso, a questão do custo de produção, né? Positivo. Foi muito bom, né? Nós discutimos o mercado e o custo de produção. Os dois temas veio casadinho, foi muito bom. Através desse nosso custo de produção, nós temos já um custo fixo. E, através dessas informações, nós conseguimos administrar melhor o nosso negócio. Agora, uma novidade esse ano foi justamente a palestra sobre previsões climáticas. Como é que foi? É, a previsão climática, lembrando que nós temos uma empresa de céu aberto, né? O fator determinante para a gente ter sucesso é o clima. Através do clima, nós podemos ter uma boa produção. Então, o apresentado ontem, o dia de mercado da cara de açúcar, que foi apresentado ontem, ela trouxe os temas que foi um travado com o outro. Então, trouxe uma possibilidade da gente aprender, colocar isso em prática, para a gente ganhar o menos possível. Maranhão, só aproveitando aí a sua participação, vamos falar da nona edição do Cana Campo Tech Show, que está acontecendo aí em Campos Olímpicos. Quais são os destaques deste evento? O destaque da nona Cana Campo Tech Show foi principalmente o dia de mercado da cara de açúcar. Nós não tínhamos isso no nosso evento, até gostaríamos já de agradecer a CNA e a Federação Afaeng, e trouxe esse dia de mercado para nós, com uma presença muito grande de produtores, avistando que nosso público-alvo é realmente produtor. E aí os encontros de produtor com as tecnologias, que ali hoje tem, nós temos mais de 30 estandes, expositores, que são pessoas que têm a maior tecnologia possível, que é determinante para a nossa produção e informação, para a gente cada vez mais buscar o nosso objetivo, que é a cana do três dígitos. Eu agradeço então a participação do presidente da Comissão de Cana de Açúcar da Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, Nelson Krastel. Muito obrigado pela participação. Tenha um bom dia, Nelson. Obrigado para você também, Marcelo. Bom dia.